Tem 16 processos, 4.8.500, 6.3.28.2008, 9.1. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face da decisão mediante a qual a diretoria da Agência Reguladora de Pernambuco manteve a penalidade de multa imposta em razão de infrações relativas aos ciclos 2002, 2003, 2003 e 2004 do Programa de Eficiência Energética. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra a decisão mediante a qual a diretoria da ARP manteve a multa imposta em razão de infrações relativas aos ciclos 2002, 2003, 2003 e 2004 do Programa de Eficiência Energética da Concessionária, a CELP interpôs recursos. Sorteados os autos, a diretora juíza solicitou análise da Procuradoria a qual apontou suposta supressão de instância, motivo pelo qual foi determinado o retorno dos autos à agência estadual. Por sua vez, a ARP limitou-se a facultar a oportunidade para que a CELP interponha recursos para a diretoria da ANEL, ao que a CELP formulou novas alegações as quais ensejaram em juízo de reconsideração a redução do valor da multa pela ARP de R$ 2.500,00, aproximadamente, para R$ 1.291.678,35. Em atenção à consulta por mim formulada, a SFE concordou com a redução do valor da multa e o relatório. Procuradoria. Quanto ao mérito, não houve pedido de parecer. O recurso é tempestivo. Quanto à supressão de instância, cumpre observar que o recurso deve ter o trâmite no máximo por duas instâncias na agência estadual e não mínimo, motivo pelo qual ainda que tenha ocorrido apenas uma apreciação por parte da diretoria da ARP, o recurso deve ser conhecido e diretamente julgado pela ANEL, conforme entendimento recentemente firmado no âmbito da diretoria. Com relação à apresentação de notas fiscais, cujas datas são anteriores às datas de aprovação dos projetos de eficientização ou posteriores às datas para seu encerramento, a ARP, com acerto, acatou apenas as notas fiscais relativas a despesas com o pré-diagnóstico necessário à aprovação dos projetos, em conformidade com o comando contido no item 5.3.3 do manual para a elaboração do Programa de Eficiência Energética. Já o argumento da CELP de que gastos excedentes em determinados projetos sejam considerados para fins de redução do débito apurado em relação a outros projetos não deve ser acolhido, uma vez que o artigo 6º da Resolução Normativa 492 de 2002 prevê a aplicação de multa quando do descumprimento de metas físicas do programa e não apenas quando do não investimento do valor global do programa. A respeito da determinação constante do mesmo artigo 6º, de que as multas aplicadas em razão do descumprimento das metas do Programa de Eficiência Energética sejam limitadas ao valor financeiro que deveria ser aplicado no projeto, cumpre notar que, em observância ao referido o comando, suscitado pela CELP, a ARP reduziu o valor da multa. Quanto à alegação de que o enquadramento das infrações não poderia ser realizado no artigo 6º, 2º da Normativa 63 de 2004, uma vez que sua redação foi dada pela Normativa 300 de 2008, posterior à caracterização das infrações, vale registrar que a redação anterior do dispositivo já apontava como infração deixar de implementar, nos prazos previstos, os programas anuais de incremento à eficiência no uso e na oferta de energia elétrica, motivo pelo qual está correto o enquadramento realizado pela ARP. Observe-se que, caso aceita a tese da CELP, seria alcançada a conclusão absurda de que, embora descumpridos os comandos contidos no artigo 1º da Lei 9991 de 2000 e no artigo 1º da normativa 429 de 2012, a concessionária não estaria sujeita a qualquer penalidade, a despeito do que dispõe o já citado artigo 6º dessa resolução. Com efeito, o valor da multa alcança R$ 1.291.678,35, conforme definido o enjuízo de reconsideração feito pela ARP. Disposto, considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela CELP contra a decisão mediante a qual a diretoria da ARP manteve multa imposta em razão de infrações relativas aos ciclos 2002-03, 2003-04 do Programa de Eficiência Energética da concessionária e dar-lhe provimento parcial a fim de que, em linha com a retratação da ARP, reduzir o valor da multa de R$ 2.583.000,00 aproximadamente, para R$ 1.291.678,35. centavos é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela CELP contra a decisão mediante a qual a diretoria da ARP manteve multa imposta em razão de infrações relativas aos ciclos 2002-03, 2003-2004 do Programa de Eficiência Energética e Concessionária e dar-lhe provimento parcial a fim de que, em linha com a retratação da ARP, reduzir o valor da multa para R$ 1.291.678,35.